Não deve ser a autarquia a financiar nem direta nem indiretamente atividades que implicam a tortura e o sofrimento de animais. Não financiaríamos de modo nenhum. Essas pessoas querem continuar a sua atividade, é legal, podem continuar, devem continuar, se acham que é isso que devem fazer, mas não com o dinheiro que é público. Tem um único museu, excelente, minúsculo, completamente ignorado, completamente ignorado das pessoas, quer de quem nos visita, quer de quem cá vive. Está a falar de qual museu? Estou a falar de um museu que está nas portas do sol, à direita de quem se entra, disfarçado de casa de banho. Falta abandonar um conservadorismo que tolhe a capacidade de utilizar os recursos. Continuamos a rodo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santarém com o Fabiola Cardoso, tem 49 anos, é deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda e é para o partido que vai tentar... E aí E aí E aí E aí